Em pleno 2023, o fanatismo religioso é algo que ainda impera fortemente na sociedade. Frases como aceitar Jesus ou seguir a palavra de Deus é frequente dita pelos fiéis que seguem o cristianismo e as igrejas. Porém, nesses dois últimos séculos, arqueólogos têm encontrado vários textos e manuscritos perdidos, textos que foram escritos pelos apóstolos de Cristo e também por pessoas que conviveram com Jesus, que contam uma face de Cristo que a igreja não quer que a gente conheça. Textos que mostram uma personalidade e alguns ensinamentos de Jesus que iriam mudar totalmente a nossa mentalidade e nossa forma de ver o mundo e, com certeza, abalar profundamente todas as religiões. Todas acham que não, mas o cristianismo com certeza. Você sabia que Jesus, ele mesmo, era contra as religiões? E que nesses textos apócrifos, ele disse, ele ensinava sobre o verdadeiro reino dos céus e o que a gente tem que fazer para entrar nesse reino dos céus? Nesse vídeo vou te mostrar ensinamentos de Jesus Cristo que a igreja não quer que você saiba. Vou te mostrar o porquê que a antiga igreja, lá em 300 d.C., escondeu esses textos da humanidade, mandou queimar esses textos. Vou te mostrar como foram escolhidos os livros da Bíblia. E, claro, vou te mostrar os ensinamentos que Jesus ensinou, que estão presentes nesses livros escondidos, que servem para que a gente consiga atingir o verdadeiro reino dos céus. E não é nada disso que as religiões nos contaram ao longo desses anos todos. Então, não sai daí! Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Renato e é muito bom ter você por aqui. Meus amigos, como vocês podem ver, estou aqui de microfone novo, graças a vocês que vêm assistindo os vídeos. Então, muito obrigado! Muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal. Se você gosta de todo o conteúdo que eu posto aqui, deixe o seu like para me ajudar a fazer esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se possível, também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Se você gosta de história e de entender um pouco mais sobre conhecimentos que não são divulgados na grande mídia, você está no lugar certo. Esse é o seu lugar! Deixe o seu comentário me contando o seu ponto de vista. O que você acha sobre esse assunto, assim que você acabar de assistir. Esse aqui é o meu Instagram, onde eu posto lá, toda semana, conteúdos sobre alquimia e um pouco mais do que eu posto aqui no canal, de uma forma mais informal, mais próxima de vocês, beleza? Me segue lá para a gente ter um contato mais próximo. E é isso! Agora se acomoda, fica confortável e bora para o vídeo! Pessoal, vamos começar entendendo o que são esses textos aprócrifos. Os textos sagrados que a igreja não quer que você leia, que foram escritos por apóstolos e pessoas que conviveram com Jesus e escreveram coisas sobre ele e sobre ensinamentos que o próprio Jesus ensinou a elas. Então vamos fazer uma viagem lá para os primeiros séculos após a morte de Jesus Cristo, onde rapidamente o cristianismo começou a crescer. Pessoas foram se convertendo a todo o legado que Jesus, o maior mestre do cristianismo, deixou. Nos três primeiros séculos após a morte de Cristo, surgiam várias vertentes cristãs, porque essas reuniões eram formadas por pessoas que tiveram contato com Cristo, que tiveram contato com pessoas que conheceram Jesus. E assim, galera, como Jesus palestrava e teve contato com várias pessoas, muitas tiveram conhecimentos sobre fatos que outras não tiveram. E por isso, foi se formando vários braços do cristianismo, digamos assim, em um período que os historiadores de hoje chamam como cristianismo primitivo. Então tivemos os gnósticos, os arianos e os cristãos que nós conhecemos. E logo nesse início de século IV, ali pelos anos 300, começou a ter reuniões que eram chamadas de concílios, como o concílio de Nicea, em 325, onde os bispos do cristianismo se reuniram sob a permissão do imperador romano Constantino para que eles entrassem em um acordo. Eles discutiram nesse concílio sobre a divindade de Jesus, se Jesus iria ser considerado o próprio Deus encarnado na Terra ou que ele era o filho de Deus, um ser diferente do Criador. Existiu essa discussão na época, galera. Não sei se vocês sabiam disso. O concílio de Nicea foi para isso. Discutiam o que eles queriam passar adiante, sempre visando estruturar o poderio do cristianismo, estruturar o cristianismo como uma organização religiosa, de fato. Porque eles, organizando o que eles iriam contar para as pessoas sobre Jesus, iria fazer as pessoas acreditarem naquilo que eles queriam. Iria fazer as pessoas se converterem ao cristianismo. E por isso, muitos fatos da história de Jesus, fatos que não seriam aceitas pelo povo ou que causariam dúvidas na cabeça das pessoas, foram deixados de lado. que iriam fazer as pessoas terem uma imagem de Jesus diferente da imagem que a igreja queria que as pessoas tivessem. Estão me entendendo, galera? É um pouco complexo, mas é bem desse jeito. Ok? E isso é fato. Não adianta alguém vir falar para mim que isso não aconteceu, porque é fato. Em 367 d.C., Um arcebispo de Alexandria, chamado Atanásio de Alexandria, foi o homem que listou, colocou em lista, os livros que seriam adotados no Novo Testamento. Ele declarou que alguns textos eram heresias sobre Jesus e mandou os cristãos de Alexandria, uma cidade no Egito, jogar fora e queimar textos que ele próprio selecionou como heresias. Agora, fala se isso não é uma manipulação. Esses 27 livros que eu falei são os que fazem parte do Novo Testamento da Bíblia. Enquanto isso, ele colocou uma lei no Império onde qualquer pessoa que tivesse a posse ou que lesse esses outros livros seria torturado e morto. Iria sofrer uma pena. Iria ser perseguido. Só que o que aconteceu, galera? Naquela época, os cristãos que tinham posse desses livros começaram, ao invés de queimar e jogar fora, perceberam que aquilo era muito importante e contava uma história de Jesus que era importante e que era direito da humanidade conhecer. E por isso, eles esconderam, enterraram, esconderam em cavernas. E ao longo dos anos, os humanos arqueólogos começaram a encontrar esses textos, como aconteceu, por exemplo, em 2021, onde uma nova descoberta de texto bíblico pode mudar a história da humanidade. Outro exemplo, em 1896, na margem direita do Rio Nilo, encontraram o Evangelho de Maria Madalena, uma seguidora de Jesus, que viveu muitos anos de sua vida com Jesus e que a igreja rotulou ela como prostituta. Só que nesse Evangelho, mostra claramente que ela não era prostituta. E, ó, eu vou falar aqui, talvez em vídeos futuros, sobre o Evangelho de Maria Madalena e sobre também os possíveis, o possível relacionamento que ela teve com Jesus, que é contado nesse Evangelho de Maria Madalena e que, inclusive, no filme do Código da Vinci, o autor, ele se baseou no apócrifo de Maria Madalena, no Evangelho de Maria Madalena que encontraram. Por isso, ele escreveu o livro e fizeram o filme. E eu vou focar aqui nos manuscritos encontrados em Nag Hammadi, em 1945, um local do Egito próximo ao Nilo também, onde encontraram 52 livros, manuscritos, escritos por pessoas que conheceram Jesus e por alguns apóstolos, como Tomé, Felipe, Judas e João. Que, como eu falei, mostram alguns detalhes da personalidade de Jesus que nunca nos foi mostrado e também contam um pouco de ensinamentos que Jesus passava a esses apóstolos, mostram um pouco da infância oculta de Jesus Cristo que a Bíblia não fala, não sei se vocês sabem, mas dos 11 até os 29 anos, não tem Jesus na Bíblia. O que aconteceu nesse tempo todo? Nos apócrifos tem ali alguns detalhes sobre isso, tá? Agora, por que que isso não tá na Bíblia? Fala pra mim! Fala pra mim! E ó, esses manuscritos provam que Jesus deixou um alerta sobre os arcontes. Em vários textos apócrifos vimos dizeres onde está lá explicitamente Jesus, desde pequeno, novinho, ele fazendo milagres com suas habilidades extra-humanas, extra-físicas, já fazendo milagres desde novinho. Porém, é dito também que ele era um ser que, além dessas capacidades, era um ser que vivia fazendo e vivendo como um humano normal. Se estressando, tendo momentos de raiva, tendo momentos de paixão, momentos de risadas, de zoeiras, de curtição da vida. E até mesmo de beijar mulheres. Você aí pode vir cri-cri-cri-cri-cri nos comentários, mas está escrito nesses textos que não estão na Bíblia, ok? Como no Evangelho de Maria Madalena está lá explicitamente que ele e Maria Madalena viviam como um casal, ok? O manuscrito antigo dos essênios revela que Jesus nos alertou sobre as religiões. Jesus, nesses apócrifos, dizia que todos nós não precisamos de padres nem pastores nem pastores e nem ninguém para intermediar o nosso contato com Deus. Que nós não precisamos de templos, de monastérios, nem de igrejas para nos conectar com a força suprema do universo. Não preciseis de intermediários para se conectar com Deus, dizia ele, mas sim o autoconhecimento nos leva ao reino dos céus. Todos os apócrifos mostram, galera, que Jesus era um grande questionador. Fazia as pessoas a se questionar sempre por que agimos assim? Por que pensamos assim? Por que fazemos coisas desse tipo? Nesse apócrifo, nesse Evangelho de Tomé, galera, Jesus diz abertamente que ele era como eu e como você, que nós somos seres que possuímos o Altíssimo dentro de nós, que nós possuímos Deus dentro de nós, que existe um ser divino dentro de cada um de nós, e que o reino dos céus está dentro de nós. e não fora, não após a morte. Por isso, entrar no reino dos céus não é viver uma vida apagada ali, rezando, indo para a igreja, pum, 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 trabalhando quietinho e pronto. Não é isso que é entrar no reino dos céus. O reino dos céus, a gente entra em vida aqui na Terra, enquanto estamos nessa jornada. Entrar no reino dos céus é entrar no seu caminho, entrar no que você veio fazer nessa Terra. Entrar na sua missão de vida. Aceitar Jesus é aceitar a sua missão de vida. Entender o que você veio aqui para cumprir. Estar dentro do seu lugar no mundo, sendo aquilo que você nasceu para ser. Isso que é o reino dos céus, galera. No evangelho está escrito, cada indivíduo pode desenvolver o reino dos céus. Quando o homem se conhece, ele saberá entrar nesse reino dos céus que não tem nada a ver com morrer para entrar no céu. Nada. Ou seja, quando o homem consegue olhar para a sua vida, identificar os pontos que ele precisa abandonar de crenças, de valores antigos, de apegos, e se conectar com o que ele veio fazer aqui nessa Terra, se colocar no seu lugar no mundo e ir caminhando nessa jornada, ele irá entrar no reino dos céus, onde ele irá cumprindo a sua missão, colher toda a prosperidade do universo, colher todo o dinheiro que um homem pode colher, toda a admiração que nós merecemos. Lembra que eu falei para vocês que ninguém nasceu para sofrer? Jesus falava isso. Podemos viver o paraíso na Terra quando estamos dentro do reino dos céus, como estamos quando estamos sendo aquilo que nós nascemos para ser. Jesus disse em Isaías, vós sois deuses e podes fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ou seja, ele disse isso porque nós temos dentro de nós um pedacinho de Deus. Nosso Espírito é um pedacinho de Deus que ele colocou aqui para cumprir uma missão de vida que nada mais é que um pedaço da vontade que Deus, na verdade, e visualizou aqui na Terra. E ó, tem mais. Jesus não disse só isso não. Ele disse ainda como entrar no reino dos céus aqui na vida. Quer ver só? Ele ensina nos apócrifos como desenvolver e entender o que você veio fazer aqui nessa Terra. Quando ele disse quando fizerdes do 2.1 quando fizerdes do exterior ou interior o que está em cima como o que está embaixo quando fizerdes do macho e fêmea um só um só o mesmo então entrareis entrarás no reino dos céus entrará na sua missão de vida. Quando você juntar o macho e fêmea dentro de você você entenderá o reino dos céus e entenderá como desenvolver o reino dos céus entrará no reino dos céus entenderá o seu caminho. E quem aí já viu os meus vídeos de alquimia aqui no canal está percebendo algumas relações essa frase que ele fala no apócrifo de Tomé tanto em cima como o que está em cima como o que está embaixo nós encontramos em um livro em um texto de 3 mil anos antes de Cristo deixado por Hermes Trismegisto o homem que trouxe para a terra o conhecimento da alquimia onde ele fala o que está em cima é como o que está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa Jesus dizia que nós podemos nos unir ao Criador sem precisar de ninguém fazendo a união do macho e fêmea dentro de nós o que é esse macho e fêmea eu já falei aqui no canal mas vou falar de novo o macho e fêmea tem a ver com a união dos dois lados do nosso cérebro em nós quando a gente consegue unir e usar os dois lados do cérebro nós conseguimos ativar a conexão máxima com Deus com a energia suprema do universo que é a nossa genialidade onde nós começamos a nos lembrar do que viemos fazer nessa terra onde começamos a entender os caminhos que nós temos que seguir para nos colocar no nosso lugar no mundo para que a gente consiga entender o que nós nascemos para ser que é a melhor forma da gente viver o paraíso na terra porque assim sendo que nós nascemos para ser nós estaremos dentro do reino do céu e olha só aos 28 anos é um momento onde a alquimia nos ensina que as pessoas passam por um por um fechamento de um ciclo onde nós onde o nosso espírito começa a cutucar a gente de dentro e falar ei tentando dar um chacoalhão acorda pra vida você veio aqui pra mais coisas por isso que aos 28 anos é um momento onde nós passamos por muitos questionamentos por muitos muitas crises existenciais por vários momentos de se questionar e falar meu é isso e agora a minha vida é isso aqui que eu me tornei ou então quando a gente vai ficando mais velho vocês aí com mais de 35 40 anos e começam a pensar que meu a vida é isso aqui que eu me tornei e agora não tem mais caminhos pra eu seguir só que tem sim lembra que nós somos deuses e temos o divino dentro de nós porque nós podemos mudar 100% da nossa realidade mesmo que do zero não existe sujeira que você não possa limpar e nós temos apenas que colocar esses dois lados do cérebro pra funcionar e nós vamos começar a entender esses caminhos e conseguir colocar esses caminhos em prática não é só entender os caminhos mas a alquimia nos ensina a colocar os dois lados do cérebro pra funcionar e a colocar os caminhos que nós entendemos no mundo a construir porque só entender o caminho e não seguir não adianta nada por isso que é a união do que está em cima com o que está embaixo você entende visualiza e realiza e galera a alquimia ela cresceu muito ao longo dos anos só que sempre por debaixo dos panos por falar de tudo isso onde você viu que a união dos dois lados do cérebro e o uso das capacidades humanas que estão dentro do cérebro são coisas que fazem a gente se conectar com a inteligência divina do universo em lugar nenhum só que a alquimia há poucos anos atrás vem chegando no Brasil onde eu estudei sou um divulgador desse conhecimento e eu ensino a fazer tudo isso ensino a usar os dois lados do cérebro ensino a gente a se conectar e entender o que nós viemos fazer aqui nessa vida para que a gente consiga se colocar dentro do nosso lugar no mundo para que a gente consiga ser o que nós nascemos para ser e entrar dentro do reino dos céus ainda em vida e tudo que você vê eu fazendo aqui no YouTube com esse meu programa de assinatura é parte da missão de vida que Deus me deu para cumprir aqui eu estou no meu caminho porque eu me lembrei entende eu entendi isso quando eu estudei alquimia e apliquei na minha vida e agora estou ensinando para vocês no meu programa de assinatura que se chama transformar chumbo em ouro onde por apenas 36,90 por mês você paga ali uma mensalidade e tem acesso a todas as aulas onde eu ensino tudo isso e muito mais tá dá um olha na descrição desse vídeo e também aqui nos comentários tem um link onde você vai ver todas as informações de tudo que eu ensino lá dentro de tudo o que os maiores mestres da alquimia deixaram para nós para nos fazer entender o que nós viemos fazer nessa terra ou para nos fazer entender e entrar no reino dos céus ou como os alquimistas chamavam na era medieval a busca pela pedra filosofal é a mesma coisa só muda de nome beleza o vídeo de hoje fica por aqui espero que vocês tenham gostado se possível deixe o seu comentário me dizendo seu ponto de vista sobre esses textos e sobre essas verdades que a maioria das pessoas não sabem por favor comenta aí que eu quero ler esse assunto é um pouco difícil e eu não sei se eu trago mais aqui no canal que eu tenho mais coisa mas se vocês gostarem eu trago então comenta aí o seu ponto de vista beleza deixa o seu like que assim você me ajuda se inscreve no canal se você não está inscrito me dá essa força me dá essa moral e compartilha com quem você quiser com quem você acha que precisa entender sobre isso aquele seu amigo fanático cristão religioso fanático ele precisa ver isso eu sou um cristão beleza primeira comunhão tudo bonitinho só que eu não sou fanático beleza é isso galera até a próxima um forte abraço a todos vocês vamos pra cima